Fala pessoal, beleza? O Exitoras aqui e vamos jogar Monster World 4. Vou continuar aqui. Já faz um bom tempo que eu não jogo esse jogo pra vocês. E é... Vamos aqui para a direita. Já vou vender algumas barrinhas de ouro que eu encontrei. Agora ela vai me oferecer 2 mil por cada. Não dá pra peixinchar. Eu vou vender duas, porque eu tenho três. Bom, vou mostrar aqui pra vocês. Agora eu só tenho uma e eu vou deixar. Outra guardada. Outra coisa que eu queria falar pra vocês, galera. É respeito daquele carinha que a gente salvou lá na... na String Sanctuary. Ele vende armas aqui. Esse rapazinho aqui. Ele tá vendendo uma espada que é... que dá mais 4 de força e eu vou comprar. E eu vou ficar pobre. Bom, eu poderia vender outra barrinha de ouro, mas eu vou juntando. Porque da próxima vez a mulher vai oferecer mais dinheiro por ela. É... eu vou entrar aqui na torre desses Warlocks aqui. E vou pegar o medalhão solar. A gente tá em busca do Espírito do Sol. E aqui eu queria mostrar pra vocês o vendedor de armaduras. Olha só o preço, galera. Que ele tá vendendo uma Force Armor. 9.800. É mais de 9.000. Exato. E não dá pra comprar. Mesmo se eu vender a barra de ouro, não vai dar. Então eu recomendo que deixe guardada aí essa barrinha de ouro. Beleza. É... não existe escudo novo vendendo. E... bom... Eu vou voltar lá no castelo de Rapadagna. Lá naquela árvore. E vou pegar... Um novo fruto pro... a nova frutinha aí pro... Meu Pepe Logo comer. Vocês podem ver, tá aparecendo muitos Pepe Logos amarelinhos. E algumas pessoas estão começando a desaparecer. Hum... é estranho, né? E se eu for falar com a rainha lá no... Lá no castelo, ela vai tá muito zangada. Hã. Beleza. Ele... ficou maior. A partir de agora, eu não posso mais andar enquanto carrego ele. Porque ele é muito pesado. Como vocês podem ver, a eixa nem aguenta. Mas eu posso pular. E planar. Como também, dá um salto duplo. Beleza. E deixa eu contar o que tá acontecendo nessa cidade. As pessoas estão ficando meio... É... como que se diz? Meio zangadas. Algumas pessoas estão desistindo de trabalhar. Estão ficando tristes, sei lá o que. E antes de entrar aqui, eu já ia esquecendo. Tem um lugarzinho que eu queria ver primeiro. Eu já ia esquecendo mesmo. Foi mal. Vou ter que voltar. Quero uma velhinha. Meio que profetiza, sei lá. Deixa eu só localizar ela. Se não me engano, ela fica aqui. Deixa eu falar com ela. As pessoas... Estão começando a deixar as trevas consumir seus corações. Você não se tornou como eles. Não, claro que eu não. Eu sempre sabia que existia a bondade em você. Eixa. Você não deve desistir. Bom, beleza. Ela me deu aqui um baú. Ela vai me dar aí dinheiro. E alguns life drops. E eu completei um coração novo. Muito bom, né? Era disso que eu queria... Que eu queria fazer. E é exatamente isso que eu estou explicando. As pessoas estão deixando as trevas consumir seu coração. Porque eu não sei. Ou aliás, eu sei. Mas eu não quero falar, né? Para não fazer spoiler. E! Pepe Logos estão começando a aparecer. Bom, a rainha também está muito zangada. Ela está nos dias. Agora sim, vamos para o portão solar. Vamos aqui, o medalhão. Beleza. Chegamos aqui nessa terra gelada. Bom, eu gosto muito desse cenário. Mas é muito escorregadinho. Bom, a minha espada está matando os bichos com um hit só. Opa, cuidado com essas... Esses cristais aí de gelo. Que machuca. Esse maior eu tenho que dar um culo duro. E eu não devo sair correndo feito um louco. Porque eu não sei exatamente o que vem vindo na frente. Beleza. Vamos acertar esses caras aqui. Eles estão morrendo rápido. Opa. Não consegui pular tempo aqui. Beleza. Não é recomendável correr aqui. Eu já falei isso. Mas eu continuo correndo. É a pressa de chegar lá na dungeon rápido. Uou. Eu tenho um life drop aqui. Não consegui pegar. Vou dar um jeito. Bom, consegui. Opa, tem esses carinhas aqui. Sem cru... Ops. Tô começando a levar muito dano. Vou tomar mais cuidado aqui. E esse rapazinho aí? Cara, é muito difícil de não encostar nesses spins. É muito escorregadinho, pessoal. Vamos com calma. Beppe logo me ajuda aqui. Beleza. Chegamos aqui em uma parte diferente. Isso aqui, na verdade, é uma pirâmide de gelo. Opa, tem uma água aqui. Legal. Tem uma esfínxia aqui. Esfínxia? Será o quê? Eixa, pode me ouvir? É o espírito do sol. Eu não sei como. Mas parece que eu posso conversar com você através dessa esfínx. Eixa, você deve me salvar antes que o sol se ponha. Se o tempo acabar, o sol vai desaparecer pra sempre. Por favor, atravesse essa pirâmide mais rápido que você puder. Está dividido em três seções. Através de três diferentes portas. Eu vou tentar, é... Destrancar uma delas pra você. Não pode ser o traqueiro? Não. Por enquanto, não. E, galera, essa dungeon vai ser bem extensa. Eu não... Dependendo do tempo aqui, eu vou dividir. E... Aqui tem Ice Pirâmide 1. É a primeira etapa da pirâmide. Bom. Eu tenho dois caminhos pra seguir. Esquerda e direita. Tudo faz eu ir pela esquerda ou pela direita. Vai ser interessante eu... Andar pelos dois lados. Vai que tem alguma coisa... Algum life drop. Alguma coisa. Então eu vou explorar essa... Essa... Dungeon por completo. Mesmo sem saber exatamente como ela é. Assim... Eu já joguei, mas eu não lembro. Sequência vermelha. Incorreto. Aqui a gente tem que colocar uma senha, pessoal. E a gente tem que colocar a senha de acordo com os botões... Do... Mas só que como eu tô jogando o controle de Playstation... Eu não decorei mais aqui com esses botões. Mas enfim. Adventu... P-A-A. Isso é uma sequência azul... E eu tenho que decorar ela. E tá apagada. Eu não consigo ler o resto. Beleza. A sequência vermelha eu não sei. Então eu vou... Então eu vou... Vou dar lá a volta lá. Por outro caminho. Se bem que eu posso ficar aí tentando, mas... Se eu erro, aparecem essas flechas de todos os lados e acertam a eixa. E eu não quero isso. Bom. Primeira coisa. Bom, eu tô ganhando life aqui. Isso é bom. Tem uma porta aqui. Provavelmente uma porta por sequência, mas... Ah, eu não tô resistindo. Deixa eu ver. A sequência vermelha é incorreta. Eu defendo com o escudo. Não tem problema. E aqui tem outro papiro. Deixa eu ler. Adventure Cypher. A, B, C, B. Que é a sequência vermelha. Bom. E eu vou escrever aqui. A, B, C, B. É? A, B, C, B? Eu já até esqueci já. Exato. Deu certo. A, B, C, B. E... Então minha outra área é aqui. Hum. Só aparecem uns romanos aqui. Ou são egípcios. Será o quê? Ah, deve ser egípcios. Só que Egito no gelo não faz sentido. Bom. Opa, tem um lugar pra eu descer aqui. Eu vou descer com o Pepe logo. Não tem problema. Eu posso ir pela esquerda ou pela direita. Vindo da esquerda. O quê? Bom. Temos algumas armadilhas aqui, como vocês podem ver. E... É só isso. Bom. Tem um caminho aqui pra eu vir. Na verdade, é o outro lado da dungeon lá. Daquela primeira porta lá que tá... Da sequência vermelha. E acredito em se quiser, mas eu acho que eu já esqueci a sequência azul. Ai, ai. Eu não vou voltar lá pra... Pra pegar. Bom. Temos uma porta aqui. E a sequência azul era... Sei lá. Sei lá. B. A. C. Não. Incorreto. Opa. Deixa eu ver. B. A. B. Incorreto. Nossa. B. A. A. Opa. Já acertei aqui a terceira. E C. Se me lembrou lá daquele código lá do Mortal Kombat. Mortal Kombat 2. Que tu tinha que escrever A, B, A, C, B. Sei lá. Alguma coisa do tipo. É. Tem aqui. Com o Infinder Riot. Abadilha. Nesse papiro. Bom. Eu tô com a sensação de que eu tô deixando muita coisa pra trás. Eu não gosto disso. Opa. Se eu ver que eu vou passar da dungeon, eu vou ter que voltar pra pegar o que aqui tá faltando. Eu me lembro que tem um mapa que eu posso pegar aqui. Nessa dungeon. Essa dungeon é a única que tem mapa. Opa. Nossa. Eu caí aqui que a câmera não acompanhou a eixa. Hã. Eu vou pular aqui. Sim. Aqui tem um mapa. Exato. E eu vou mostrar aqui um mapa pra vocês. É bem no estilo. Sei lá. Castelvania talvez. E tem ali a pirâmide. Eu tô mais ou menos na metade dela. Da primeira. Vou pular aqui. Estátua da tartaruga. Eu ainda sinto que tá faltando alguma coisa. Mas é bem isso. Eu não posso. Será que é... Nossa. O que ele dropou ali? Erva? Hum. Será que isso serve pra curar a vida? Interessante. Eu não me lembro desse livro. Não me lembrava. Devo admitir que hoje eu tô jogando literalmente as cegas. Porque... Assim. Eu já joguei essa desse jogo. Mas tem tanto tempo. E eu não lembro das coisas dele. Tudo. Principalmente dessa dungeon. Sequência sombria. Como é que eu vou saber? Caraca. Adventure of Scythe. C.A. C.C.C.C.A. Mas isso aqui é branco. Não é preto. Quer dizer sombrio. Sei lá o que. Escuro, né? C.A.C.C. Não. Eu vou ver se eu consigo decorar isso na mente. Vou ver C.A. C.A. C.C.C.C.A. Vamos lá. C. Não. Não é. Não é essa sequência. Aquela sequência lá é a sequência branca. Tem que procurar a porta. Que tem a sequência branca. Eu não sei. A sequência sombria aí. Escura. Agora eu tenho que atravessar o outro lado da pirâmide. Bom. Não tem problema. Não é muito grande. Ah. Tá me dando dinheiro. Ah. Esses bichinhos. Tô gostando. Eu quero pegar todos os equipamentos mais fortes pra este. E... Ficar com todos os life drops, todos os corações e tudo mais. Eu provavelmente já tô na metade do jogo. Acredito eu. Quando tem essa porta aqui, eu vou... Provavelmente é sequência branca, mas eu vou ver isso aqui. Viu do de cima. Caraca, vai vindo, vai vindo. Beleza. Ah, sequência da luz, né? No caso era C, A... Opa, apertei o B sem querer. Vamos de novo. C, A, C, 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 A. Decorei, rapaz. Opa, temos uns caras com escudos aqui. E agora, porra eu derroto eles? Eles defendem por todos os lados. Deixa eu ver se o Pepe logo ajuda. Não. Já faz demais ele, né? Ainda quero botar ele pra brigar. Como é que acerta esse cara? Opa, acertei. Ele deu um bom dinheiro. Foi bom eu ter lutado contra ele. Nossa, tem um negócio pra vencer aqui. Por isso que eu sinto que eu tô deixando algumas coisas pra trás. Opa, o que é isso? Estranho. Opa, o que é isso? Estranho. O que é isso? Ahn... É, a luz da mágica... Do aventureiro é a oposição do escuro. Eu acho que eu entendi esse enigma. Vou ter que fazer a sequência branca, só que ao contrário, naquela porta escura. Exatamente. Então, bora lá. Eu achei interessante esse quarto aqui. Não tem nada de interessante aqui. Eu queria subir aqui. Eu queria pegar aquelas moedinhas. Opa! Olha o maúco aqui da... Beleza. Vamos entrar nessa porta aqui. E eu tenho que usar a sequência branca de novo. Nossa. C, A, C, 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 A. Correto. Beleza. Agora eu tenho que atravessar aqui. Olha. Eu vou matar essa criatura aqui porque eu tô precisando de coração. Mas não deu. Deu dinheiro. Também não tem problema. Bom. Tá muito perigoso eu ficar perdendo tempo aqui. Pra ficar perdendo tempo, aliás. Ahn... Bom, ainda tem algumas coisas que eu posso fazer lá em cima, mas... Eu não sei se eu deixei alguma coisa pra trás. Eu tô quase querendo voltar. Não sei se eu volto. Meu Deus. E agora aquela dúvida... A dúvida cruel aqui. Eu vou passar mesmo assim. Quero nem saber. Ah. Que ideia. Já pode. Provavelmente não deve ter nada de importante assim. Um life drop. Espero que não. Se tiver, eu não sei o que eu vou fazer. Bom, a sequência é escura. Bom, deixa eu ver aqui. É... Eu vou ter que entrar... A, C, 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 A, C. Hum. Eu acho que é isso aqui que eu vou ter que entrar, né? Se tem que inverter. Vamos lá. A, C, 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 A, C. Apertei alguma coisa errada aqui. Deixa eu ver. A, C, C. Mas não é. Tô quase morrendo. Eu não descobri. A sequência... Ué, não era pra inverter? Deixa eu ver. Ah, é pra eu trocar uma letra por outra, eu acho. Ao invés de C, eu tenho que botar A. E ao invés de A, eu tenho que botar C. Então, a sequência vai ser A, C, A, 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 C. Vamos lá. A, C, A, 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 C. Correto. Hum, interessante essa... Isso, hein? Gostei. Mas, é claro, me arrancou muita life. Opa, já apareceu um cara aqui com... Mas eu não vou reclamar muito aqui. Opa, coração. Beleza. Se eu bater ele na diagonal, por cima, eu consigo penetrar ali o escudo dele. Muito bom. O elevador. Houve um baú ali do outro lado. Isso que eu não pego. Será que dá pra passar por dentro dessa parede? Acho que não, hein? Não. Olha aquele papiro lá da sequência. Vamos lá. Tem que estar pisando no elevador pra ele subir. Bem interessante. Oh, tem um papiro aqui. Tô... Tô sentindo cheio de armadilha, mas... Estátua da coruja. Estátua da coruja. E sim, galera. Ao pegar essas estátuas, eu tô sentindo falta de uma estátua. A coruja está no lado certo do cachorro. O lado direito, quer dizer, lado certo. A tartaruga e a deusa estão longe. Exato. Eu tenho duas estátuas aqui. Tartaruga e... Coisa aqui. Mas tá faltando um... Tá faltando mais. Tá faltando mais estátuas. Ah! Caraca! Como eu pude ser burro? Aquele quarto lá embaixo, galera. É pra colocar as estátuas lá. Só pode ser. Bom, eu vou virar aqui, né? E isso aqui tá me dando dica. É... No fundo da deusa e da coruja. Swallow. Swallow é o quê mesmo? Esqueci o quê que é. Ah, que se dane. Deixa eu ver o que temos aqui. Swallow. Ah, sim. Essa... Vai sair daqui. Agora eu vou ler de novo aqui o enigma. É... O Swallow está entre... The Goddess e The Wall. No caso, seria esse bicho aqui. Estaria entre... A coruja e a deusa. E tá me faltando a estátua da deusa. E tá me faltando a estátua do cachorrinho. Hum... Agora... Bom, eu vou ter que voltar aqui a dungeon. Pra cá é... Não, pra cá eu vou estar voltando. Bom, estamos resolvendo aqui esse quebra-cabeça aqui bem... Bem no estilo antigo. Eu não tô olhando o detonado. Eu não tô olhando o... Nada disso. Tanto que eu nem tô lembrado do que tem que fazer aqui. Seqüência da luz é A, C... Ah, não. Não. Ou era... Ah, não. É C, A. C, A, C, 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 A. Correto. Eu vou ter que inverter entre luz e trevas. Essas sequências. Interessante essa... Essa sequência. Eu vou dar uma olhada aqui no mapa. Eu tô no lado mais baixo do segundo andar. Sei lá... Do segundo plano do mapa. Eu acho que eu vou ter que subir aqui. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Ah, a porta da sequência sombria tá lá do outro lado, se eu não me engano. Eu vou subir... O que tem aqui? Ah, não. Aqui eu peguei aquele mapa, né? Eu não queria que esse vídeo ficasse grande. Por isso que eu vou ficar somente... Eu vou fazer somente a... A pirâmide de gelo 1. E depois eu faço a pirâmide de gelo 2. E depois a 3. Assim vai. Assim vai funcionar. Eu vou prolongar um pouco mais a série. Mas enfim... Vai ser bem divertido aí. Tô gostando aí do feedback. E a sequência azul... B, A... Já esqueci a sequência azul. Bom, não tem problema. Deixa eu dar uma olhada no mapa. Eu tô bem perdido. Eu já esqueci... B... A... C... Não. B, A, A... Não, também não é. B, A, A, C. Exato. Pô, tem que ficar colocando essas senhas toda hora, cara. Muito chato. Se desce pra colocar somente uma vez e passar, seria muito bom. Mas infelizmente tem que decorar. Ó, tem lugar aqui que eu não vim. É saber. Eu não vou olhar pra esse papiros aí porque ele vai me levar... A armadilha. Deixa eu ver onde eu tô. Tô no plano de baixo? Que estranho. Eu não tô entendendo esse mapa, cara. Por isso que eu tô perdidão. E aqui? Pra onde eu vou aqui? Deixa eu dar uma olhada no mapa. Bom, aqui ele vai me levar pro outro lado da dungeon. A sequência vermelha era... A, B, C, A, se eu não me engano. A, B, C, A. Correto. Era A, B, C, B. Estamos dando várias voltas nessa... Nesse labirinto aqui. E eu já até sei o nome que eu vou botar pra esse vídeo. Mas deixa pra vocês verem na hora aí. Beleza, consegui defender a tempo. Agora eu sei que eu tô aqui na... Na parte mais... Ba... Mais baixa da pirâmide, eu acho. Mais alta, sei lá. Esse mapa parece que tá ao contrário. De cabeça pra baixo. Eixa, você segura o mapa de cabeça pra baixo, sua burra. Enfim. Mas aí, temos uma boa notícia. Eu tô com 5 mil de dinheiro. Deixa eu ver essa porta aqui. Sequência vermelha, ó. A, D, C, A. É, não. É A, D, C, B. Como é que eu posso esquecer, galera? Deixa eu dar uma olhada no mapa. É, eu tô no canto mais... Ah lá, eu não entendo esse mapa, cara. A, D, C, B. Beleza, correto. Entrei nessa porta e não tinha... Ó, aí, ó. O que eu tô falando? Eu deixei coisa pra trás. Não pode. Não pode. Temos aqui um lugar pra descer. E... Estátua do cachorrinho. Beleza. Tá faltando uma estátua, né? Que é a da deusa. Bom, eu já vim aqui. É aqui que eu queria... Essa estátua que eu queria. Mas tá faltando uma coisa. Faltando mais uma coisa. Mais uma parte do mapa que eu ainda não fui. E eu vou ter que encontrar ela. Opa! Eu não consigo resistir. Tem que matar esses caras. Então, bom. Fecha de dinheiro. Opa! Eu não vim por aqui. Olha, que delícia. O que temos aqui? Sequência azul. É, é, é. Eu esqueci de novo, gente. B. A. A. C. Galera, não. Eu não anotei. Eu tô aqui tentando lembrar na mente, hein, pessoal. Eu não tô... Eu não anotei papel, eu não tô olhando detonado. Deixa eu ver isso aqui. Vindo da esquerda. Tá, eu tenho escudo. Defendo, bobão. Eu não vou correr muito, porque deve ter um precipício e tal. Tô começando a achar que é isso. Mas eu acho que desse lado da pirâmide eu não vim. Com certeza ou não. Vem, dinheirinho. Fica aqui. Fica pulando aqui. Ih. Opa, achei um baú. Ah, estátua da deusa. Muito bom. Agora citamos todas as cinco estátuas. E vamos fazer o seguinte, galera. Se o vídeo não ficar muito longo, já tem 30 minutos nesse exato momento. Eu vou fazer um corte e vou voltar lá naquela sala. Onde temos que colocar as estátuas. Estátuas. Então, simbora. Beleza, pessoal. Voltei aqui. Agora o negócio é ficar louco. Se lembra daqueles... Tinha algumas coisas que eu estava falando a respeito das estátuas. Que umas estão na posição da outra. Temos a tartaruga que fica... Que o cachorrinho fica à direita da tartaruga. Outro enigma é que... Deixa eu ver. Esse soalão fica entre a estátua de deusa. E que a estátua da coruja fica longe da tartaruga. Aí eu tenho que saber a posição correta com base nesses enigma. Felizmente, eu lembro mais ou menos como é que é. Eu vou colocar... Eu acho que a tartaruga aqui. Eu espero que eu esteja fazendo certo. E o cachorro fica à direita da tartaruga. A estota da deusa e da tartaruga ficam longe, se eu não me engano. Eu acho que aqui é... É deusa, se eu não me engano. Aqui, o cachorro fica entre uma estátua e outra. E aqui só sobrou. Isso aqui. Vamos ver. Deu certo. De primeira. Mas aí, o que aconteceu? Eu coloquei as estátuas. Não, não deu certo coisa nenhuma. Voltou tudo para o meu inventário. Então eu fiz alguma coisa errada. Deixa eu tentar de novo. Vou colocar aqui a tartaruga. Cachorro. É, vou colocar... Ao invés da deusa, vou botar a coruja. Vou botar o solo aqui. E vou botar a deusa. Agora eu acho que vai. Foi. Foi, galera. Deu certo. Agora deu. E... Por isso é um minotauro fantasma. Opa, caraca. Deitei. Beleza. O Pepe logo vai usar o elixir. Também cheguei com pouca vida no chefe, né? Vamos ser justos. Então é aceitável essa... Essa caída aí que eu tomei. Nossa, tá gritaria aqui na rua de... Matei. Matei. Ahahahah. Beleza. E... A porta número 1 desapareceu. Eu não posso voltar lá. Imagina se eu não tivesse pegado tudo, galera. Vocês viram? E beleza. O próximo passo é ir para a porta número 2. Opa. Antes de terminar. Tô vendo aqui um life drop aqui em cima. Que eu não tinha visto antes. Beleza. Eu vou falar com a Sphix de novo. Mas isso vai ser no próximo vídeo. Porque esse vídeo já ficou grande. Então muito obrigado aí. Se você gostou aí da... Tá gostando aí da série. Dê um like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigado por tudo. Falou. Até. E sayonara. E aí